Não, não vá embora, por favor fique comigo Te amo tanto, não mereço esse castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, dependo tanto dos abraços e seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder, eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra pousar Esses seus olhos me ligaram de emoção Olha, eu só agora te revelo esse segredo Outras mulheres não me servem, eu sou como eu Perder você é abraçar a solidão Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra pousar Esses seus olhos me ligaram de emoção Olha, eu só agora te revelo esse segredo Outras mulheres não me servem, eu sou como eu Perder você é abraçar a solidão A solidão A solidão A solidão